Imponente esse prédio, né? Hoje eu vim apresentar pra vocês esse apartamento. É um primeiro andar aqui nesse lado, perfeito? Com todo esse fechamento de vidro aí, tá bom? Apartamento muito bem localizado, alto padrão, de fato, né? De frente pra Praia do Moro, localização impecável, tá bom? Vamos lá conhecer o apartamento. O apartamento é enorme. São dois por andar, né? Coluna 1 e coluna 2. Vamos lá conhecer? Vou começar a apresentação desse apartamento aqui com essa vista maravilhosa dessa varanda enorme que a gente tem. O apartamento é um absurdo de grande, tá? Um apartamento de 4 quartos sendo duas suítes, mais dependência que é uma suíte também completa, tá bom? Apartamento muito bom, de frente pro mal, apartamento alto padrão, né? Já mostrei a fachada pra vocês aí no início do vídeo. Olha só essa varanda, como que é grande. Tá toda reformada a varanda, né? A mobília vai ficar. Tem algumas coisas que vão sair. Eu tenho essa lista, tem uma relação de tudo que sai e tudo que fica já, tá? Essas cadeiras aqui, por exemplo, elas vão sair, tá bom? Mas vamos mostrar essa vista de novo. Vamos começar o apartamento, que o apartamento é grande e vai demorar pra apresentar tudo pra vocês, tá bom? O apartamento é 4 quartos sendo duas suítes, né? Uma sala enorme, 254 metros quadrados de área privativa, útil do apartamento, tá bom? Olha o tamanho dessa sala. A gente, ano passado, vendemos 3 unidades nesse prédio aqui, né? Teve uma que, aqui, nessa parede aqui, é um quarto, né? Que a gente vai te mostrar logo em seguida. Uma proprietária que comprou um apartamento, tirou esse quarto, aumentou a sala. Fiz uma sala absolutamente gigante, gigante. Já é grande do jeito que tá, né? Nesse formato, que é o formato original da planta, né? Imagina com essa parte aqui também. Pelo amor de Deus, é uma sala indecente. Vamos começar aqui, ó. O apartamento tem duas entradas. Essa é a entrada social, né? Que você chega e entra na sala. Lá nós temos a varanda que a gente começou o vídeo, né? Aqui nós temos um banheiro social. É um lavabo. Perfeito? Lá a área de serviço, que é a área social e íntima. Perfeito? Vamos aqui no conhecer os quartos primeiro. Tem esse restinho de sala aqui também, né? Esse bequinho. Aqui, de frente pro mar, nós temos uma suíte e um quarto de solteiro. Quarto de solteiro tamanho, ó. Muito bom. Muito, muito bom. Cama grande. Cômoda grande. Com armário embutido. E a janela. Que dá pra varanda com a vista pro mar. Perfeito? Aqui nesse canto fez-se uns armários, né? Tipo um closet. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Esse banheiro aqui possui a banheira, um bebê, um vaso, uma pia grande, espelho, um box com chuveira. Perfeito? Aqui nós temos o banheiro social pra atender os quartos solteiro. Um banheiro também grande, ó. Bem espaçoso. Como tudo nesse apartamento é espaçoso, perfeito? Aqui nós temos mais um quarto de solteiro. Esse já com duas camas. Armário embutido. E aqui o quarto a quarto. Sendo suíte também. Também com armário, uma cama de solteiro. Esse quarto ele tem uma varandinha aqui, ó. Bom, também com fechamento de vidro. E aqui o banheiro. Área íntima apresentada. Área social apresentada. Vamos pra área de serviço, né? Que tem cozinha, área de serviço, dependência de empregada. Tem uma dispensa também. Vamos lá. Já começamos aqui. Nós temos a mesa pra refeição rápida. Ali é entrada de serviço, né? E nessa porta aqui a gente já tem uma dispensa. Tamanho disso daqui, ó. Vou ligar a dispensa aqui pra você dar uma olhadinha. Melhor. Dispensa espaçosa, né? Aqui nós temos a cozinha. Olha. E aqui anexo. Fez uma área de serviço aqui nesse cantinho. Perfeito? Vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Como é bem espaçosa, né? Aqui é a área de serviço. Tem esses armários. Esses armários é pra passoura, né? Eles guardam tudo aqui, ó. E dali em diante é a cozinha. Uma cozinha bem espaçosa, né? Aqui nós temos a dependência de empregada. Que é um tamanho muito bom. Tem uma cama ali, ó. Solteira com vários coxinhos em cima. Um armáriozinho aqui. Perfeito? Temos um banheiro pra atender esse quarto. E esse banheiro é um tamanho um pouco menor. Mas atende muito, muito bem. Tá bom? Você acha que acabou? Acabou não. Olha essa mesa. Esse espaço aqui de trás. Uma mesa de jantar aqui. Oito cadeiras. Tem toda a infraestrutura aqui. Uma área gourmet, né? Pia, bancada. Essa janela aqui. Pros fundos. E temos esse banheiro aqui também. Mais um banheiro no apartamento. Perfeito? Apartamento muito grande. Muito bom. Alto padrão, de fato. Ele tá original. Ele precisa de uma reforma pra se atualizar, né? Mas é um apartamento. 254 metros quadrados. Você não acha em qualquer lugar. Hoje em dia, pra você ter um apartamento desse tamanho, você vai ter que unificar. Comprar dois e unificar depois do Habits. Fazer toda aquela reforma. E não fica bom. Não fica a mesma coisa, né? Esse é um apartamento planta antiga. Pensado pra ser grande e espaçoso. Pra quem tem família grande. Perfeito? Apartamentarço. A vista visual disso aqui é incrível. Esse fechamento de vidro aqui. Ele abre por completo, tá? Eu não vou abrir agora. Porque é muito pano pra abrir, né? Pano de vidro pra abrir. Mas ele abre por completo, tá bom? Vamos lá apresentar a vaga de garagem. Esse apartamento tem duas vagas de garagem. Mas cabem três carros. E tem um box também. Tá bom? Vamos lá te apresentar. Essa aqui é uma das vagas do apartamento. Essa daqui, tá bom? Você sobe a rampa. Seria no G1, nessa vaga, né? Você pega essa rampa, sobe. E encaixa o carro aqui. Você pode reparar. A vaga é lá embaixo. Mas você tem todo esse espaço aqui, né? Pra você... Que acaba sendo perdido. Que você consegue se acionar dois carros aqui nessa vaga. Perfeito? Você coloca um lá bem na ponta. E o outro colocando colado nele. Você consegue encaixar dois carros aqui. Perfeito? E além disso, você tem um box. Esse daqui. No cantinho da sua vaga. Perfeito? Uma... Uma bortinha e um depósitozinho. Pra você colocar toda aquela... Tralha de praia, né? Cadeira de praia. Guarda-sol. Tudo aquilo que você leva pra curtir uma praia. Você consegue guardar nesse quartinho, né? O prédio possui uma pequena área de lazer também. Tá bom? Vamos ali te apresentar. Esse salãozinho de festa aqui, de frente pro mar. Perfeito? Ali nós temos dois banheiros. Aquelas portas. E tem essa vista aqui pra praia do morro. Perfeito? O prédio, ele tem essa área de lazer. Que é só esse salão de festa hoje. Mas ele tá com um projeto de ampliação dessa área de lazer. Na parte de trás, né? Então, eles tão com um projeto aí de fazer ampliar. Fazer uma área social pro pessoal conversar, entendeu? Eu não sei ao certo o que que é. Não tá oficializado ainda. Mas existe esse projeto sim. Tá bom? Lá em cima, já apresentei a vaga. Aqui embaixo, a vaga é exatamente debaixo da rampa. Que sobe, né? Lá pro G1. No térreo. Perfeito? Você pega aqui. Você vai pegar todo esse caminho aqui. Passar com o seu carro. Por todo esse caminho. E vai... E é uma reta, né? Você não vai ter nem que manobrar. Você encaixa o carro aqui. Perfeito? E tem todo esse caminho aqui. Pra você percorrer até o portão. Passa por aqui. E o portão tá até ali fechando. Perfeito? E o portão tá até ali fechando.